Música Fabiano, você sabe o significado do termo erário? Não sei não. Hum, boa pergunta. Erário? Não, nunca ouvi falar. Rose, você sabe o significado do termo erário? Não. Não tem nem ideia? Nem. Nenhuma. Erário é um conjunto de... Prolaborar o difícil aqui, hein? A decisão manteve o bloqueio dos bens para garantir eventuais danos causados ao erário. Erário, para mim, significa dinheiro, montante. Se for erário público, significa as expensas do poder público, ao custo do povo, à disposição do povo. Erário significa dinheiro público, tesouro público. É o conjunto de bens e valores pertencentes ao Estado. Música 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 Música